bem vamos lá vou tentar explicar de um jeito bem simples mas é bem simples mesmo né a gente tem aqui uma pasta no drive que eu não vou compartilhar com vocês porque tem muita coisa de programação tá então a princípio vamos trabalhar vocês falando que vocês querem acrescentar ou dar de ponto que eu era então a gente manda bala aqui tá lá na salas de iniciação científica eu criei uma atividade chamada desafio das guildas que vocês podem acompanhar todo mundo né e ver o que tá acontecendo eu vou abrir aqui uma que eu entendo que seja simples que é do oitavo ano estava no ar vai então o desafio das guildas cada aluno tem o seu arquivo eles não podem nunca entregar essa atividade tá pegar aqui da tabata quando a gente entra aí quando o aluno entra ele tem várias abinhas aqui embaixo para mudar mas o principal é o template 1 e estamos aqui é a foto de perfil da tabata ela que colocou aqui temos o nível que ela tá e quantos xps ela ganhou até agora como ela tem 371 xps ela tá nível 3 se ela tivesse 471 ela estaria nível 4 e assim por diante é esse é o avatar que ela criou que é o personagem dela e aqui são os itens que ela tem que mais pra frente eu vou usar inclusive essa parte para ensiná-los a a colocar os itens dos personagens né então ela tem por exemplo é ela tem o colar do troco real que ela consegue trocar moedas por notas e vice-versa quando ela quer utilizar esse item ela pode pedir para os professores se os professores quiserem e tiverem é trocar o dinheiro dela ela tem também esse amuleto verde que é o amuleto de falar com animais ao 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 tem nada a ver é porque mais pra frente a gente pensa em fazer alguns algumas brincadeiras alguns desafios que envolvam esses itens é e ela tem também a pedra é o amuleto da sorte você terá sorte nossa olha uma dor no chão então são itens de brincadeira então por exemplo cinturão de óleo impede que suas calças caiam ampulheta da serenidade faz um professor bravo contrata 10 para se acalmar são itens bobos tá esses itens vão surgindo à medida que ela vai passando de nível então como ela está nível 3 ela pode trocar à vontade o que aparecer para ela o que não tiver bloqueado tá tem itens por exemplo chave do armário de tintas de aquarela enfim mas isso lá para o nível 40 enfim ela não tem que ser muito muito bom né ele tem que ter feito muita coisa interessante para poder chegar um nível tão alto temos aqui a guilda não tá carregando não sei porquê devia ter aqui o símbolo da guilda dela que é aqui ó quem fez foi a bruna junto com a qual em cima a sala votou e o nome da guilda da guilda né do itavo é purandim e aqui não está carregando por uma questão de internet aí não sei porque que não está carregando é aqui temos a classe dela ela escolheu ser mago já vou falar das classes tá e aqui embaixo temos esses quatro espaços para colocar a maestria então é uma interpretadora ela que escolheu isso foi interessante que com sextos e sétimos anos eles têm muita dificuldade de falar que isso no que eles são bons né a instrução que a gente deu é que eles colocassem algo que fizesse outros alunos buscarem eles para ajudar então foi uma questão de autoconhecimento assim né eles colocaram coisas é bem bem legais chove aqui do ricardo o ricardo colocou edição e esportes é meu deus e aí a gente tem também ó ele é druido ele é outra classe é e aí aqui a gente tem as insígnias né então no caso do ricardo que estava no nível lá de aluno é ele ganhou o documentário estou me guardando o carnaval chegar quando ele completa esse documentário ele me avisa e ele ganha isso aqui de pontos 350 pontos são três níveis e meio né esses pontos eu coloco aqui como eu coloco assim ó eu venho aqui em formulário atribuição de xp isso vocês podem fazer tá se vocês quiserem eu venho em visualizar eu escolho a turma eu escolho o nome do aluno ou se eu quiser dar para a turma inteira eu escolho a turma inteira eu coloco aqui quantos pontos ele vai ganhar e aqui eu justifico porque ele ganhou esses pontos envio isso automaticamente alimenta é essa tabelinha bem ricardo também tem essa insígnia do sus a insígnia das músicas que eu dei para eles e uma insígnia extra que a quarta insígnia que eu montei são várias né se eu da semana 2 criou uma agenda semanal física organizando lições de casa entrega de tarefas que ele já fez inclusive eu tenho que dar a pontuação para ele é algumas insígnias gente eu vou liberar para vocês verem tá as insígnias vocês podem ter idéias de missões novas e tem missões que que são de cidadania que não tem muito a ver com o conteúdo mas tem a ver com a organização deles e que é a organização de pesquisa então por exemplo e aí eu me assisti o documentário dos micro-organismos ou a assistiu alguns filmes que eu preciso que eles assistam para as minhas aulas verídico não usam fontes de informações superficiais e iniciação científica então se eles tiverem só fontes legais tipo do google acadêmico eles ganham seis níveis máquina de escrever todos os seus trabalhos em documentos google estão alinhados com fonte clássica justificados com espaçamento e meio ganha cinco níveis isso só no final do trimestre eu pedi pra eles me mostrarem e aí eu dou pra eles se ou da semana essa coisa de criar uma tarefa uma agenda de tarefas né organizando aqui eu coloquei pro ativo limpou completamente três cúmulos da própria casa isso é mais pra brincadeira tá vamos voltar lá no ricardo aqui o patrono 1 e 2 eles ainda não escolheram mas a idéia é eles clicarem aqui apertar igual e decidir uma ferramenta de pesquisa então se eles quiserem por exemplo é as normas da bnt da ivana eles clicam na cara dela apertam enter e embaixo a mesma coisa igual clicam no link e apertam enter então ele vai poder usar isso é pra ajudar ele com normas da bnt como cada aluno vai ter um só eles vão ter que se procurar eles vão ter que debater quem vai ter o que e depois dependendo da própria pesquisa vão ter que pedir ajuda para os alunos que tem certas ferramentas de pesquisa como são ferramentas bem complicadinhas a gente está fazendo um tutorial com os alunos para ensinar como é que usa cada uma delas bem temos aqui o controle de pontos né tudo que ele ganhou já e o motivo e é basicamente isso o que vocês vão precisar deixa eu ver o tempo aqui oito minutos o que vocês vão precisar ver com calma é isso daqui inclusive a miriam eu e o er então a gente está montando classes e especializações cada aluno no começo eles escolhem se eles querem ser mago se eles querem ser guerreiro se eles querem ser cadê o verdinho isso muda a cor da ficha deles né druida ou se eles querem ser ladino por quê porque cada classe tem a sua a sua gama né de habilidades então ladino possui habilidades furtivas artísticas e costuma conseguir informações exclusivas aproveitam todas as brechas possíveis para ter momentos de lazer que são apadrinhados pelos professores de matemática e pelos funcionários administrativos tipo renia aninha e tal os druidas são magos da natureza que aproveitam os elementos naturais para obter paz e conforto apadrinhados pela adriene e pela iara os guerreiros eu acho que eu travei aí né mas vamos lá tava no guerreiro né possuem grandes habilidades físicas que elas influenciam a moral do grupo e os magos que são os inteligentes né são aqueles que buscam com sabedoria e pesquisa suas coisas que são apadrinhados pelos sábios do tempo que a Ivana e a Luma e Mirna, Miriam e Silvia esses padrinhos eles só ajudam para conselhos sabe para coisas mais pessoais para ir atrás enfim para eles pedirem ajuda para o que eles quiserem para a gente tá quando eles chegarem no nível 15 eles vão poder escolher se eles vão ser alquimistas tecnomagos elementalistas ou oráculos isso se a pessoa escolher o mago se ela escolher o druida aliás, se ela escolher o guerreiro ela pode ser um berserker, um templário, um paladino ou um centurião no nível 15 se ela escolher o druida ela vai poder evoluir para curandeiro, férico, geomante ou filante que é um parasita se ela escolher o ladino ela vai poder evoluir para duelista, bardo, que é um músico, ninja ou metamorfo e daí né cada uma dessas classes tem pequenas habilidades em sala de aula então eu vou mostrar aqui a do uma coisa que o Wellington me mandou o el deixa eu ver se eu acho aqui a imagem que é o que a gente está montando agora achei o el está montando essa página aqui para eles saberem as habilidades que eles têm então por exemplo o mago no nível 0 pode escolher 2 duas ferramentas de pesquisa no nível 3 ele tem acesso livre e preferencial aos PUFs e sofás da escola pode ser usado em todas as aulas no nível 8 no nível 6 ele ganha o dobro de XP durante o desafio de matemática e mais se a sua equipe vencer ou for muito bem no nível 8 pode fazer uma selfie, gif ou bumerangue com o professor só pode ser usado uma vez a cada 15 dias em momentos adequados biblioteca arcana no nível 10 pode pedir aos professores sugestões de referências bibliográficas para qualquer perdão trabalho escolar sem limites de uso bem a gente está montando ainda a gente tem toda a parte gráfica já montada mas por exemplo se o aluno decide ser alquimista constelação de alquimista ele tem outras habilidades no nível 15 25 40 60 e 85 são coisas por exemplo pode transformar a nota de uma atividade com base na média do trimestre anterior uma vez por ano isso daqui é muito apelão talvez a Miriam nem deixe de fazer só que assim, o aluno que está no nível 85 para ele chegar no nível 85 ele vai ter que ter feito muita coisa ele tem que ser um baita aluno a gente nem imagina que um aluno consiga chegar no nível 85 e mesmo que ele chegue isso aqui a gente já combinou que é super negociável eles não sabem dessas habilidades ainda tá? dessas maiores então a gente pode mudar tá? eu vou mandar isso para vocês olharem certo? inclusive com as insígnias as insígnias tem que tomar cuidado porque a maioria delas a grande maioria delas eu fiz para o nono ano porque eu jogo com eles esses espaços em brancos vocês podem é... dar ideias tá? do que pode virar então por exemplo ó Rockstar 1 ouviu 10 músicas diferentes de Seu Chico, Ok Go, Cazuza, Justice e FK Jota que é um... é uma gama de músicas aí bem alternativa que eu dei para alguns alunos que eu acho que seria interessante eles ouvirem outros tipos de música então tem muita coisa aqui que eu fiz pensando no nono ano que vocês podem depois ajudar não está carregando algumas imagens não sei porquê acho que o Google está travando tá? bem, basicamente é isso vocês precisam ler essas coisas para permitir ou não que os alunos usem essas habilidades durante a aula quase nenhuma habilidade é sacana assim né é... é muito exagerada porém é legal que vocês leiam principalmente a Miriam para poder falar se vale ou não se precisa trocar ou não tá bom? então por exemplo ó Guerra Santa uma habilidade de nível 60 de quem for templário né é muito complicado a gente vai ter mais ou menos um templário ou dois por classe talvez pode competir com um mago ou druida para realizar um trabalho pleno quem conseguir melhor a avaliação do professor ganha o dobro do XP quem perder não ganha nada é... e aí quando eu dou uma atividade é... eu estou pontuando também que essa atividade vale tanto de XP né... que ele pode usar alguma coisa né... eu e o Wellington a gente criou algumas tarefas alguns desafios que envolvem as habilidades das classes escolhidas né... e aí tem uma ideia também que a Ivana deu há muito tempo que é... ah... aqui é onde eu dou a insígnia eu escolho o aluno clico aqui e seleciono as insígnias que eu fiz tá... que a gente fez junto também tem todas as turmas aqui embaixo então... é... a ideia é que vocês já estão jogando né... porque vocês estão nessas salas do desafio das guildas vocês podem entrar aqui e olhar né... o que que eles fizeram é interessante ver que tem a história do personagem tem também uma coisa que eu não falei que é... o título né... quem já assistiu o Game of Thrones sabe né... tipo Daenerys a quebradora de correntes né... o Jon Snow o Imortal então... à medida que forem acontecendo coisas é... a gente vai criar um título ou eles próprios podem escolher o deles é... que identifica um pouco a característica do aluno né... então... por enquanto é isso mas... pra frente daqui a pouco né... muito daqui a pouco nesse mapeamento de habilidades a gente vai ter aqui gráficos que a gente pode colocar habilidades e ou competências em forma de gráfico né... isso aqui é um exemplo tá... que a gente usou como... é... o... ai meu Deus o negócio do Bloom isso é só um exemplo pra gente entender mais ou menos depois como colocar as hashtags né... quando a gente fizer uma atividade a gente vai colocar a hashtag interpretar se o aluno foi bem nisso o gráfico da competência que a gente vai inventar ainda né... a gente o nosso grupo eu, Miriam, Ivana, Luma, Yara, Adriene é... vai aumentar isso pra que cada professor possa olhar e ver como que esse aluno tá indo em tais competências ou em tais habilidades a gente tem que decidir isso ainda tá bom? e tem a questão da rubrica que por enquanto a gente tá usando a rubrica mesmo do... do Classroom né... a gente meio que deu uma travada nessa... nessa parte da rubrica do Classroom porque como a Yara bem percebeu a gente não consegue é... diferenciar rubricas né... ainda e aí pra fazer isso no joguinho talvez fique muito pesado é... uma segunda etapa tá... e é isso ó... morte... flower ó... né... ó... pode comprar ó... ó... to me ó... ó... oty... ó... ó